... da Serra, cartório do primeiro ofício judicial, ofício 1510, processo 1327, ação, mandato de segurança, da Peserica da Serra, 24 de novembro de 2009. O senhor me apresenta um documento, ele faz parte do grupo da Vida, que ele vai ficar. Lugar algum, diz, cita o nome do doutor Romildo. O senhor Lula, a respeito da lei Capiberib, que é uma lei de transparência, do que trata os entes públicos, a começar da Câmara Municipal, o prefeito foi respeitado pelo senhor Kleber. Eu fui lá para ajudar, para ver se precisava de algum respaldo desse fiscalizador, do Poder Judiciário. Estou satisfeito, porque se algum vereador aqui hoje subir e dizer que a casa está cheia de funcionários, como muitos aqui viram, estão vendo que é pura picuinha. ... ...